Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal aí novamente. E aí, cara, estamos aqui com o tubo da morte e como convidado eu tenho o Salazar, e eu tenho a laiquinha, a laiquinha adulta. Hoje a laiquinha tá falando pra fora. E galera, como que funciona essa série, galera? Mano, aqui temos quatro tubos, quem chegar por último, quem morrer primeiro, tem que contar um segredo. Tá certo, laiquinha? Tá certo, Salazar? Tá certo. Salazar, o laiquinha, para aqui, ó, para aqui. Agora, olha pra mim. Fala se eles gostam dessa série, desse vídeo, o que eles têm que fazer, laiquinha? Dá o like! Dá o like aí. Deixa aquele like aqui embaixo e vamos pra lá. Tá pronto? Vamos lá. Aqui, ó, aqui, o traseiro da laiquinha, ó. Vish! Não! Não! Então aqui, ó, 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 é primeiro aqui, né, laiquinha? É. Primeiro aqui, ó lá, olhem pra lá. Ó, 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 ó! Olha lá, raquibã! Ih, olha lá, raquibã! Tirei game mod zero, game mod zero. Então eu tô com game mod zero. Pronto, Salazar? Tá pronto, gente. Ai, vamos lá. Agora, agora, like, dá um tapa no botão aí, vai. Boom! Ih, eita! Agora vai! Mano, só desce! Eita! Ah! Ai, não, rapaz! Mano, Jesus! Ah, não, mano, não, 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 tem que, ó, tem que dar, ó, a emeralda não dá pra quebrar, gente. Então eu tenho que dar esse fim aqui, ó. Um jeito aí, rapaz, né? Ai, caramba! Eita, porra! Eita! Ih, alguém já vai falecer! E agora? Ninguém faleceu ainda? Ainda não! Não! Não, não, não! Nossa, mano! Mano, mano, mano! Tô morrendo! Pula, pula, like! Caraca, salgou, mano! Mano, meu coração! Ah, pessoal, vai demorar um século pra mim sair. Cara, olha, tô vivo, tô vivo! Desce, desce, Spock! Tem um slimeira ali! É, um slimeira, me salvei, me salvei! Ó, tô descendo, ó! Tô descendo! Eu vou descer aqui! Uh! Caraca, ativei, ativei! E agora? Isso! Como que eu desço aqui? Mano, eu vou ter que descer por aqui, não dá não! Eu tô com medo, gente! Caraca, vai demorar muito pra quebrar! Caraca! Ai! Que isso? O Salazar morreu primeiro! Ai, não! O Salazar morreu primeiro! Não quero nem saber! Ah! Não quero nem saber! Eu ainda tô viva! Laikinha sobreviveu, mano! Cadê? Mano, primeira vez... A sorte está comigo, pessoal! A sorte está comigo! Eu morri, mas eu fui segundo! Então, Laikinha, só termina aí, vai! Tá bom, tá terminada! Nossa, que sorte, Spock! Ó, tem uma aranha aqui, ó! Vai tentar me morder! Ih, Laikinha! Morde ela! Morde... Morde a aranha, Laikinha! Pega! Peraí, peraí! Ela tá aqui? Não, não tá não! Laikinha, ó! Quem vai pisar primeiro? Não! Ganhei, Laikinha! Não! 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 Mas... Mora lá no... No meio do... 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 Opa! Então, a gente... Já volta! Ai, ai! Já volta! Ai, ai! Ai! Laikinha, fala! Adulto! Galera, voltamos aqui! E... Salazar, pode contar o seu mico da vida aí, pra galera começar a te zoar no Twitter! É sério que eu vou ter que falar isso, mano? Todo mundo vai me bolinar pro resto da vida, mano! Só conta, fi! É... Previstos acontece na vida, né? Com certeza! Promessa é dívida também, né? Então... Olha, olha aqui pra mim! Vai! Peraí! Vem cá! Deixa eu te olhar! Conta, vai! Ó! Teve uma vez que eu fui no shopping, aí eu fui na loja de roupa, sabe? Sabe Renner? Sense Henrique Renner, que ele cantou, sabe? Ai, não! Tá! Não! Aí, ó! Beleza! Tudo bem! Vou comprar uma carçola nova, né? Porque tem que... Gente, ó! Tem que comprar cueca, roupa íntima, tá? Se tiver furada, não pode ficar usando eu não! Né? Então, eu tinha ido... Eu tinha ido comprar! Até aí tudo bem! Normal, né? Porque loja de roupa, você vai comprar roupa! Só que tipo assim... Peguei! Passei no caixa! Beleza! A... A vendedora, né? Não falou nada, até porque ela trabalha lá, então ok! Mas quando eu cheguei em casa, mano... Sabe essas cuecas box que a gente usa? Sei! Eu tenho um monte! Quem não usa, né? Quem não usa, eu já não sei, né? Mas, mano... Era cueca box, só que acho que não era mais culina não, Spork! Ah, não! Ai, meu Deus, cara! Como assim? Aí, é claro que eu fiquei, né, gente? Porque ficou lindo! Mentira, não! Você comprou a cueca... Você comprou a cueca... Feminina! Feminina? É! E você usou? Não! Usou! Usou! Não, né, Spork! Só me fala... Qual que era a cor, Salazar? Era... Era rosa... Não, Salazar, não! Não, é assim... Ah, Salazar... Antes de ter alguma cor do que ser beige, né? Porque... Coisas beige... Lembra amamentação, né, Laika? Oh, Deus! É verdade, é verdade! Coisa beige lembra amamentação! Mas, Salazar... Que bom que você usou... A gente sabe que você usa calcinha, né? Olha... Eu não usei nada, não! Ai, meu Deus! Eu cheguei lá, eu vi... Ih, rapaz, eu acho que não é pra mim, não! Eu acho que tá errado! Tá errado, né? Ficaria! O quê? Oh, é nada, não! Galera, o Salazar já veio estranho, galera! Mas, galera, se vocês gostaram dessa série... Se vocês querem que ela passe aqui uma vez por semana aqui no canal... Pra falar um oi pra vocês, o Tubo na Morte... Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo! E o canal de todos os galutos está aqui embaixo na descrição! Então... Saladinha, muito obrigado pela sua participação! Oh, eu te agradeço! E likeinha! Dá um tchauzinho! Tchau, tchau! Falou! 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 Falou!